Senhor meu irmão, beleza evangelista, estou fazendo aqui um rápido vídeo aqui para o senhor né, o senhor pode estar aí no grupo, no seu canal, no youtube, né, nos demais, aqui o rio Abunã como o senhor está vendo ele deu mais uma enchida que a gente pode observar que tem já um barco pequeno barco aqui, de bem aqui na beira, naquele dia estava mais, mais baixas águas mostrando aqui para o senhor, para o senhor observar aí meu irmão, a gente vê um, a longe ali um carro, embarcando ali embarcando, acho que ele vai viajar, época da castanha aqui em Plácido eu vou fazer um vídeo mais demorado, como o senhor pediu esse é o rio Abunã, estou aqui na, aqui é o mirante, vem ali a imagem, Cristo Redentor, estou filmando aqui um pouco de costa e, se eu tenho observado aí, né depois eu faço um outro com mais tempo boa meu irmão bom bom bom